Olá a todos! Espero que vocês estejam todos muito bem. Vou vos mostrar como é que vocês podem controlar as vossas horas quando já tem um carro. Mais de mil inscritos ou mil inscritos. Quero vos mostrar o processo que tem que fazer para saber quantas horas que você tem. Você vai clicando na sua foto. E depois, não sei se conseguem ver, né? E depois vem para aqui no YouTube Estúdio. Então, depois do YouTube Estúdio, ele está carregando. Está carregando. Tem que ter muita paciência. Depois, você vem aqui neste quadro, desse aqui. Aqui está escrito em francês, monetização. Em português, é monetização. Você vem aqui na monetização, vai clicar e vai apertar no botão. Então, aí você vem aqui, sobe um pouco, vês, né? Este é eu, com 1120 inscritos, né? E aqui te mostra quantas horas você tem. As horas eu vou meter um pouco distante para as pessoas não darem conta da minha hora. Espero que vocês acompanhem muito bem, né? Aí você controla a hora que você tem. Espero que todos tenham gostado do vídeo. Vou recomeçar. Vou começar novamente o vídeo. Vou começar novamente. Vou aqui no meu perfil, minha foto. Depois vou aqui... Não, esperem. Não, esperem. Fiz um pequeno erro nesta parte. Muita paciência, gente. Estou procurando a rede. Estou procurando a rede. Vou começar novamente. Se você não acompanha muito bem, então, vai começando o vídeo no início, aí você vai entender. Vai na foto do perfil. Dá um toquezinho. Depois, vem aqui no YouTube. Estúdio. O meu está em francês, porque... Vivo num país que fala a língua francesa, então, tenho o hábito de meter todos os meus dados em francês. Estou a fazer em português. Não quero fazer em francês. Aí, vai fazer sair esse quadro aqui, né? Este aqui, como vocês podem ver. Então, você vai descendo até aqui na monetização. Aqui está em francês, monetização. Vai apertando aqui. Espero que vão ver muito bem. Aí, vai te fazer sair. Vou meter um pouco distante, porque não quero que essas vejam o meu. Vês? Aqui, você já tem os mil. Quando você já tem o K, um K, né? Como lanchamão. Então, você passa a controlar as tuas horas. Espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigado. Beijinho. Até a próxima. Aqueles que não se inscreveram no meu canal, Helena Garcia News TV. Por favor, vão se inscrever no meu canal. E coloquem o sininho para receberem a notificação. Cada vez mais que eu vou colocando os vídeos. Muito obrigada a todos. Bye!